Vá malandra Cê aguenta Deu teu olhar descendo em carro até o chão Vai danada Desce, rebola, goção, suibina Me olhando, te pega o jeito De começar embrazando contiga Taca, taca, taca Desce, rebola, goção, suibina Me olhando, te pega o jeito De começar embrazando contiga Taca, taca, taca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vá malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tu, tu, tu E vá malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Suminga Vá malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tum, tum, tum Vá malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tum, 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 tum Eita pedindo Vou se preparar Vou dançar Preste atenção Cê aguenta Seu teu olhar Descer Ficar até o chão Desce, rebola, goção, suibina Me olhando, te pega o jeito Se começar embrazando contigo Taca, taca, taca Desce, rebola, goção, suibina Me olhando, te pega o jeito Se começar embrazando contigo Taca, taca, taca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Viva malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tum, tum, tum Vá malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tum, tum, tum Viva malandra, malandrinha Eita louca, tu brincando com o bumbum Tum, tum, tum Viva malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tum, tum, tum Viva malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum